Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal e hoje estamos com mais um vídeo de exercícios aqui. Gente, eu tava na dúvida de... eu queria fazer um vídeo de exercício, mas eu não sabia se eu ia fazer exercício de aula de balé, exercício do que exatamente. E aí hoje eu fui na academia, que eu tô indo agora, que eu tô de férias de balé, né? E lá eu faço vários exercícios que não são naquelas máquinas, sabe? Que são exercícios que eu faço fora das máquinas, só que a gente usa pezinho. E daí eu fiquei pensando, poxa, tem vários exercícios que eu faço aqui que eu poderia fazer em casa se eu tivesse esses pezinhos, só que eu não tenho, entendeu? Aí eu tive uma ideia maluca aqui na minha cabeça, de tipo, improvisar esses pezinhos em casa mesmo pra poder fazer os exercícios. E eu resolvi vir aqui e compartilhar com vocês, vamos ver se vai dar certo, né? Vai ser meio que um teste. Se der certo, eu acho que todo mundo vai conseguir fazer em casa. Então vamos lá, né? Chega de enrolação. Então já se inscreve aqui no meu canal e deixa um like nesse vídeo e vai me seguir lá no meu Instagram e no meu TikTok, tá? Os dois são robo-lo-corte, então bora começar essa loucura. Vou levar vocês comigo. Gente, vim aqui na minha cozinha, ó, e peguei alguns adereços pros nossos exercícios, ó. Peguei essas coisas aqui que estão fechadas ainda, ó, de um quilo. E esse aqui embaixo é de dois quilos. E também uma melecada isso aqui. E aqui eu peguei esse pote que tava aqui em cima. Minha mãe vai me matar quando ela ver esse vídeo, mas tudo bem, porque ela só vai ver depois eu já ter feito, né? Então tá tudo certo. Peguei o pote. O pote é importante, tá, pessoal? Peguem um pote. Com mais coisas dentro aqui, eu acho que tem três quilos aqui dentro. Mas depois a gente vai mudar, tá? Então bora pular pra cima fazer exercícios. Yeeey! Bora começar esses exercícios então. Vou ali pegar os meus pezinhos, né? Esse aqui tem dois quilos. Eu vou colocar lá no meu pote, botar mais um, dois, três, quatro quilos. Então nós temos no total seis quilos dentro desse pote. E eu vou fazer alguns agachamentos. Agachamento bem normal mesmo, aquele que tu finge que tu vai sentar num banquinho atrás de ti. Com as pernas levemente abertas, assim. Um pouco maior que a largura do quadril. O joelho tem que apontar exatamente pra direção que tá teu pé. Eu sempre dou uma abridinha no meu pé, porque quando eu tô com o pé bem paralelo, eu não consigo fazer o agachamento direito. Tipo, o meu joelho vai pra fora de qualquer jeito, sabe? Por isso que eu sempre faço um pouquinho mais aberto pra manter o alinhamento. E aí sem querer eu derrubei um pezinho. É um risco que estão escorrendo, não é mesmo, pessoal? E as costas têm que ficar retas. Quando tu se agacha, o joelho não pode ir pra frente. Tu tem que se agachar totalmente pra trás. Como se tu fosse sentar mesmo em um banquinho. Agora eu peguei um durex e enrolei um saco de feijão e um saco de açúcar. Os dois têm um quilo, tá? Eu fiz isso pra facilitar a minha vida, pra ter menos perigo deles caírem. E eu vou pegar um pezinho com cada braço. No caso, eu fiquei com dois quilos de cada lado. Então esse exercício é bem básico pros braços, tá? A gente vai levantar, assim. Só flexionar o cotovelo mesmo, deixar eles bem colados no nosso corpo. Eu não chego a esticar o cotovelo totalmente quando eu volto, como vocês podem observar. E pra quem acha que bailarina não precisa fazer força no braço, está bem enganado. A gente precisa sim ter os braços bem fortes pra conseguir manter eles na posição correta no balé, né? Então continuando o trabalho de braços, eu vou fazer agora uma elevação lateral dos braços, tá? Gente, é muito mais difícil do que parece, eu juro pra vocês. Eu faço exercícios na academia, só que com os pezinhos de dois quilos também. E é muito mais fácil, porque é mais fácil de segurar o pezinho, né? Desse jeito acaba ficando mais difícil, mais desafiador. E o bom desse exercício é que ele trabalha também as costas. Como vocês podem ver aí de costas, os meus músculos se contraindo. Esse exercício é perfeito pra quem vai dançar a lago dos cisnes, pra depois ter força pra fazer o braço do cisne, né? Agora nós vamos trabalhar um pouco de glúteo e posterior. Tô deita no chão, flexionei os meus joelhos, deixei as pernas abertas na largura do quadril. E peguei dois quilos, coloquei eles em cima do meu quadril. Tem que dar uma seguradinha assim pra não escorregar e cair na tua cara, mas é que nem na academia. O exercício que eu faço é bem desse jeito. Então a gente vai erguer o nosso quadril, até ele formar uma rampa, digamos assim, do nosso peito até o nosso joelho. E vou fazer várias vezes essa sequência. Depois, pra quem quiser se desafiar mais um pouco, pode sustentar lá em cima. Nessa hora tem que contrair muito os glúteos e o posterior, pra esse exercício realmente ser eficaz. E agora, pra quem quer um desafio maior ainda, pode tentar tirar um pé do chão. Tem que tentar fazer com que o quadril não desça, o que é bem difícil, como vocês podem perceber. Depois eu troquei de perna, pra não ficar, né, capenga. Sustentei mais um pouquinho com as duas pernas lá em cima. E daí sim eu relaxei. Uau! Mais um exercício de braço. Esse, na verdade, ele pega mais o peitoral, mas a gente faz com os braços, no caso. A gente vai continuar deitadinha no chão, com as pernas retas. Os braços vão do lado, segurar os pezinhos com as mãos. E a gente vai como se fosse fechar os braços. Aí também eles não estão totalmente esticados, tá? Eu tenho o cotovelo hiperestendido, então eu evito ficar com ele esticado no máximo. Mas também não é pra estar com o braço flexionado completamente, tá? Então é assim, um quase esticado. Depois eu fiz outro exercício com os braços. Agora sim a gente vai flexionar o nosso cotovelo, só que na altura de 90 graus. E esticar eles lá pra cima. Então é basicamente isso. Estica, dobra, estica, dobra. E assim como no exercício anterior, os braços eles ficam bem na lateral. Tem que ficar bem alinhado. Agora vamos fazer alguns abdominais. Eu tentei fazer o abdominal comum com o peso. Mas sinceramente, eu não senti tanta diferença assim. Então eu resolvi buscar outras alternativas de abdominais que a gente pudesse fazer com os nossos pezinhos. O primeiro deles é esse. Eu já mostrei ele pra vocês em algum dos meus vídeos de exercício aqui agora. Especialmente não me lembro qual. Então tu vai ter que assistir todos, tá? Mas eu fiz essa versão segurando os pezinhos. Então eu tô segurando dois quilos. Eu vou me sentar com as pernas esticadas lá na frente. Erguer o pezinho lá pra cima. Alongo lá na frente, volto sentada com o pezinho lá em cima. E desço contra aí do abdômen. Então como se fosse descer enrolando a coluna. E depois eu fiz o famoso abdominal que se chama canivete. Eu não entendo esse nome. Pra mim, a minha sensação mais é que eu tô fazendo um sanduíche do que um canivete. Tipo, tô fechando um sanduíche, sabe? E a gente basicamente ergue o tronco e as pernas ao mesmo tempo. Tem que cuidar pra não separar as pernas, não subir uma de cada vez. E também não pode subir a perna e o tronco em momentos separados. Tem que ser tudo junto. Esse exercício já sem os pezinhos é super difícil. Então eu indico primeiro vocês fazerem sem. E daí depois ir aumentando o nível de dificuldade ao longo do tempo. E por último, nós vamos fazer um exercício pras costas. Pra ter aquele arabescão. Então eu botei os meus pés assim embaixo da cama pra ele segurar as minhas pernas. Eu segurei os pezinhos e fiz o nosso famoso dorsal. Eu achei ele bem mais difícil com os pezinhos. Tanto é que eu nem consegui subir tanto a minha coluna como normalmente. Então esse sim é bem chato. Então gente, essas foram as minhas dicas pra quem quer fazer um exercício a mais em casa, tá? Primeiro tome muito cuidado pra não se machucar. Não peguem peso demais. Comecem aos poucos, tá? Vão testando. Vários desses exercícios podem ser feitos sem peso também, tá? Eu só quis reaproveitar alguns exercícios que a gente faz na academia e essas coisas assim. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar um pouco de tudo, mais ou menos. Mas foi tipo, membro inferior, membro superior, abdômen. E assim, faltou alguma coisa de adutor que eu senti falta. Mas eu realmente não consegui pensar em nada. Só se eu amarrasse o saquinho de feijão na minha perna. Mas eu achei que ia ser gambiá demais, sabe? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma ideia de exercício pra fazer nesse estilo. Pra que todo mundo consiga fazer em casa. Mesmo quem não tem aparelhos e pesos e essas coisas assim de academia. Deixem aqui nos comentários, tá? Vocês podem ver que eu estou ofegante. Porque eu já tinha ido na academia hoje e eu vi esse foi praticamente o meu segundo treino. Ah, e muito importante. Eu não consegui pensar em nenhum exercício também pra panturrilha. Quem aí for criativo e eu consegui pensar num exercício de panturrilha pra fazer com esses pezinhos, me conta, tá? Mas então era isso. Não esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no canal. De me seguir lá no meu Instagram e no meu TikTok que os dois estão arroba loucores, tá? Um beijo. Tchau!